É o seguinte meu povo, temos novas informações sobre o Homem-Aranha 4 de Tom Holland, pois é, tivemos atualizações aí sobre a data do início das gravações do filme, tivemos atualizações também sobre a estreia do filme que vai vir antes do que a gente tava esperando e também tem fofoca, porque Tom Holland foi visto saindo de um local que é muito importante também, que eu vou contar tudo no vídeo de hoje, então assiste pra vocês atualizar sobre o Homem-Aranha e também na verdade da trama do filme, sobre o vilão, pois é, muita coisa. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala, e no início do ano a gente tomou um susto, né, esse negócio aí de Sony, Marvel, a Sony queria uma coisa pro filme, a Marvel queria outra, tava dando treto, ó, o Homem-Aranha 4 ia sair, aí veio aquele medo, já voltou lá em 2011, quando cancelaram o Homem-Aranha 4 e o Tom Holland. Ah, meu Deus, vai cancelar o Homem-Aranha 4, vai dar ruim. E quem disse que isso é problema meu? Calma que os caras chegaram no acordo, né, porque tivemos notícias também, algumas semanas atrás, de que a Sony e a Marvel tinham chegado no acordo, que o filme ia acontecer e tudo mais, mas tava tudo meio nebuloso, não tinha data, não tinha nada, né. Deixa eu fechar esse vidro aqui que tava vindo uns barulhos de uns pássaros, né, tá branca de neve aqui, ah, passarinho, que loucura. Pois é, tá, tava aquela confusão, só que aí as coisas clarearam um pouco e agora parece que tá tudo bem definido o que vai acontecer. Pra começar, olha só, pra vocês terem uma segurança já, já vou jogar uma bomba aqui. Calma, não é tão bomba, literalmente, é uma informação bombástica só, calma. Ai, meu Deus, que trouxa. Ó. Ah, Rosi, eu adoro esse rapaz. Tom Holland, essa semana, segunda-feira, foi visto saindo de uma reunião com o presidente da Sony. E essa foto é recente porque ele tá com esse cabelo, porque ele tá gravando o filme Romeo e Julieta agora, né, mas ele fez uma reunião com o presidente da Sony. Então, é possível que nos próximos dias a gente tenha o anúncio oficial do Homem-Aranha 4. Não só o anúncio, mas também a data de estreia do filme. Só que o que nós sabemos, que veio inclusive do Daniel RPK, que é um insider muito forte, que traz muitas informações e tudo mais, é que o filme, o Homem-Aranha 4, deve começar a ser gravado agora em setembro desse ano. Ou seja, nos próximos meses já, né, eles podem estar finalizando coisa de roteiro, coisa de casting. Tem também a pré-produção do filme. A pré-produção é uma coisa que a galera ignora que é muito importante. Que é, basicamente, definir quais são todas as cenas, quais vão ser os cenários que eles vão usar, montar esses set de gravações também, que dá um trabalho, tem que fazer tudo. Aí tem que fazer traje, eles tem que fazer na pré-produção, tudo que eles vão usar na produção, que é a gravação do filme. Então, demora um tempo a pré-produção. Não é do nada, tipo, ah, terminou o roteiro, começa a gravar. Não, é mó rolê, tá ligado? Tem que ter a preparação dos atores também pro personagem, o Thor Holland vai ter que deixar o cabelo crescer, enfim, tem muita coisa, muita coisa. Então, só deles já terem marcado uma data pro início das gravações, quer dizer que a pré-produção já está rolando. Já tá rolando. Inclusive, o John Watts, que foi o diretor da primeira trilogia do Homem-Aranha do Thor Holland, e não vai voltar pra dirigir o quarto filme, deu um conselho pro novo diretor do filme, que ainda não foi escolhido. Então, além da pré-produção, a Marvel e a Sony têm que escolher um diretor pra esse filme, né? Inclusive, tem rumores que eles podem até trazer o Sam Raimi, que dirige os filmes do Thor. Isso seria um plot twist, porque o Sam Raimi falou que sonha em dirigir o Homem-Aranha 4, só que ele não disse qual Homem-Aranha 4 que era. Então... Ah, vai ser da hora se ele trouxer o Sam Raimi. Eu apoio o Sam Raimi. Tamo junto, porque se não fosse o filme que você fez aí, a trilogia do Homem-Aranha do Thor, eu não estaria aqui. Talvez estivesse num lugar melhor? Talvez, mas não tem como saber. Então, eu agradeço por estar aqui. Valeu, Sam Raimi. Tamo junto. Ó, eu vou ler aqui o conselho que o John Watts deu. Olha lá, ele disse o seguinte. Tem um conselho bem prático sobre o Homem-Aranha. Acho que todo diretor que pega o filme passa por isso. Fica horrível quando alguém simplesmente balança em uma corda. Você chega pensando, vamos fazer tudo de forma prática. Vamos pegar um dublê. Vamos filmar ele balançando. É chato, fica horrível. Parece um macaco se balançando em uma videira, quando você coloca alguém só em uma corda. Não perca seu tempo. Esse é meu conselho para o próximo diretor do Homem-Aranha. Então, ele diz aqui, o conselho dele é para faz o Homem-Aranha balançando na teia de CGI. Porque ele consegue fazer o balanço. Fica, entendeu? As poses e tudo mais. Agora, se for fazer prático com a gravidade, fica ruim. Parecido com o Tarzan. Porque o Homem-Aranha é um personagem que não obedece muitas vezes da física. Por ele ter uma força aprimorada muito maior do que a de um ser humano normal. Ele ter também uma consciência corporal 14 vezes maior do que uma pessoa normal também. Ele ter reflexos. Ele consegue se movimentar diferente em relação à gravidade do que um ser humano normal. Já parou para pensar nisso? Porque como ele é muito forte, tem uma coordenação melhor, ele consegue se lançar melhor. Então, é como se ele fosse mais leve. A força dele compensa a força da gravidade. Então, ele consegue se movimentar melhor, ser mais ágil, ser mais rápido. Agora, como um ser humano normal nas gravações do filme não consegue, Aí vai ficar realmente, né, parecendo uma batata, assim, balançando, assim. Vai ficar horroroso. Então, não faz muito sentido ser que o John Watts é isso. Tô cheio pra lá pra pensar. Mas é verdade. Então, o próximo diretor aí. Se for o Sun Raimi, já vai saber disso, obviamente, né? Mas, se nunca tiver feito o filme do Homem-Aranha, fica aí o conselho. E agora, já que nós temos o filme praticamente confirmado, teve essa reunião aí do Tom Holland com o presidente da Sony, tem data pra começar a gravar, segundo o NRPK, e data pra estrear também. Porque, se eles começarem a gravar em setembro agora, a data de estreia vai ser em 2025. 2025. Pois é. Ele não deu uma data específica, mas deve ser no segundo semestre de 2025 também. Já pra competir com o Superman, que vai sair o Superman do James Gunn, imagina, um ano só, mano, a gente ter um filme do maior herói da DC e do maior herói da Marvel. Homem-Aranha e Superman, no mesmo ano, velho. Vai ser incrível. Tomara que o filme seja o do Homem-Aranha também. Tomara que toda essa discussão aí tenha levado pra um bom negócio, né? Inclusive, tem também vazamento sobre a trama do filme que a Marvel e a Sony decidiram fazer juntas. Só que antes da gente entrar nessa parte, que é muito importante também, não esquece de clicar no like nesse vídeo. Clica no gostei pra você receber todas as informações. Se você não se inscreveu também, se inscreve, que a gente tá na saga de chegar em um milhão de inscritos nesse canal aqui. E também, além dos números de um milhão de inscritos, que é muito legal, né? Imagina, pô, eu quero muito essa placa dourada. E não precisa de você, não se inscreve. Mas é bom também pra você receber os vídeos, pra aparecer pra você aí, os vídeos de DC, vídeos de Marvel, de outras coisas que eu vou fazer aqui também. Então se inscreve. Se inscreve, clica no gostei, que é tudo de graça. E ajuda demais, é muito importante. Beleza? Agora, vamos lá. A trama que o Daniel RPK disse que eles vão seguir no filme, é basicamente, ele disse, é que o Venom, que a gente viu ali no pós-crédito do No Way Home, que ficou aquele simbionte proveniente do Venom na terra do UCM e tal, vai estar envolvido na história. Ou seja, vai ser importante. Esse gancho que foi feito no pós-crédito, não vai ser inútil. Só que ele disse que o Venom também, não vai ser o vilão principal do filme. Ele só vai fazer parte da trama. E eu fiquei tipo, é, vai ser igual ao Homem-Aranha 3 também então, que vai ter Venom, vai ter outro vilão. O que eles vão fazer com isso, tá ligado? Porque o Venom já foi meio subutilizado, né, no Homem-Aranha 3. Eu queria, pô, que o Venom tivesse uma importância, tá ligado? Ele trabalhasse o Venom direito. Porque o Venom do Homem-Aranha 3 é horrível. É péssimo, né? Aí o Venom do Universo Sony é legal. É legalzinho. Mas também não é incrível. É legalzinho. O Tom Hardy manda muito bem. Ele salva muito ali. Se fosse um ator merda, ia ser, pô, horrível. Mas é da hora. Só que ainda falta o Homem-Aranha, né? É igual tipo assim. É legal também esse universo do Coringa que não tem o Batman. É, tá. Mas, pô, o Homem-Aranha tem que ser bem feito. Então eu quero ver o que eles vão fazer ali com o Venom. É, como que ele vai estar ligado na trama desse filme também, né? E eu lembro que a discussão que estava entre Marvel e Sony sobre o que eles iam fazer é que a Sony queria trazer multiverso de novo. Queria Tobe e Andrew pra replicar o sucesso que forneou em Homem. Quem sabe ganhar uma grana. E a Marvel queria fazer algo mais pé no chão ali, né? Mais urbano, com vilões urbanos também. Só que aí, eles estavam nesse pé de guerra. A Marvel e o Kevin Feige e até o Tom Holland queriam essa coisa mais urbana do Homem-Aranha. E a Sony queria multiverso. Doideira, né? Então talvez o Venom seja o meio termo entre isso. Pra fazer algo um pouco mais cósmico. Talvez também o multiverso, né? Porque esse simbionte que ficou aí é de um outro universo. Veio do Venom que é do universo lá da Sony, que não é o UCM. Então tem um pouco de multiverso. E pode abrir as portas, quem sabe, pra outros Homens-Aranha virem por um outro motivo. Mas aí, essa parte do Venom não ser o vilão principal do filme, aí pode ser a parte urbana que a Marvel queria fazer. Talvez rei do crime, né? Assim como é no Aranha-Verso, que é um filme cósmico, multiverso pra caramba, mas o vilão é o rei do crime. Então, talvez tenha um vilão, ou sei lá, um cientista, né? Que todos os vilões do Homem-Aranha são cientistas, tá ligado? E aí já conecta... Mano, é que é uma merda fazer isso. Mas quem sabe, né? Conecta com o Morbius. Que ficou o Abutre lá, porque o Morbius já tá conectado com o Homem-Aranha do Tom Holland, né? Porque o Abutre foi o vilão do Homem-Aranha do Tom Holland, que foi preso por ele, e foi pro universo do Morbius. Por causa do que rolou no No Way Home. Então já tá tudo... Essas bostas aí, tá tudo conectado, né? O Morbius. Ah, o Kraven, cara. Tem o Kraven, que eles aderiram pro ano que vem. Jesus amado. Madame Tê, eu não assisti. Não sei se tem conexão, a gente tem que assistir Madame Tê, né? Ó, eu acho que eu vou assistir ao vivo com vocês, velho. Eu vou assistir ao vivo lá naquela rede social da cor roxa, que é a mistura do vermelho com o azul. É que não pode falar o nome da rede social roxa com T aqui no YouTube, senão eles cortam o alcance. Eu não posso colocar no link também. Mas pesquisa lá, Luiz Celari, que eu vou fazer live assistindo os episódios de The Flash lá também. E vou fazer um live assistindo Madame Tê. Eu vou anunciar na aba Comunidade, ou então em algum vídeo qual dia vai ser. Mas vocês vão assistir comigo, eu não vou passar por essa dor sozinha, beleza? Então me seguem lá, e aí eu vou poder ver se tem alguma conexão do Madame Tê, porque eu não sei. Mas talvez esteja também, multiverso. Já pensou? Multiverso até lá, Madame Tê. Madame Tê, aí Morbius, Craven, vai ser incrível. Eu sei, eu sei. Um multiverso foi Tobe e Andrew, e os vilões lá do William Defoe, o Doente Verde, o Dr. Octopus, o Homem-Area, o Dr. Connors, o Electro, aí do 4 vai ser multiverso também. Mas aí, Madame Tê, Morbius, Craven com vilão radioativo. É que Craven eu nem vi, mas eu já estou julgando, né? É a vida. Mas enfim, pode ser que seja isso. Comenta aqui embaixo as teorias também. Comenta aqui embaixo o que você achou aí, dessas atualizações sobre o novo filme do Homem-Aranha. E se inscreve aqui no canal, que assim que tiver um anúncio oficial, quando saíram notícias de quem será o vilão, tudo que tiver sobre o filme, eu vou trazer aqui pra vocês. Então, como eu falei, se inscreve e ativa o sininho, que é muito importante, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, e até a próxima. até a próxima. E aí,